Meu pescador de luxo, semana passada eu passei cinco dias só tomando glacial, no outro dia eu fui pescar, quando pensava que não o peixe me engoliu, dentro de dois minutos ele me botou pra fora. Por que? Porque eu tava só glacial meu patrão, e o danado do peixe só toma raik. Ô meu pescador campeão, isso aí pra mim não é nadinha, nesse rio São Francisco aqui, olha o rio pra dizer que eu tô mentindo, tá vendo o rio? Eu só pescava com linha de anzol, da mais grossa que tinha, olha a grossura, só que não dava, eu tive que começar a pescar com corda marinheira. Marinheira? Pra pegar os peixes aqui, é peixe grande demais aqui. Meu acuamê, tá vendo esse rio São Francisco bem aí? Tô. Meus meninos cansados de comer tilapia, dois meses atrás eu comecei a pescar tubarão de água doce. Tubarão? Tubarão, o martelo. Ô meu pequeno Nemo, isso aí não é nadinha, do meio pro fim, nem as cordas marinheiras, não tava dando conta mais dos peixes que eu pegava aqui, os peixes eram tão grandes, que eu tive que começar a pescar com arma, e não era qualquer arma não.